Leonardo Silva Revisorreo 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 Boa tarde a todos. No auge dos meus vinte e poucos anos, eu me deparei com uma situação e com uma conversa que foi muito preciosa para mim. Eu achando que eu podia, morando com meus pais, podia fazer o que eu queria, precisava dar satisfação. Aí o Sr. Antônio me chamou e disse o seguinte. Meu filho, eu percebo que você quer independência. Sabe quando você vai ter isso? Quando você paga as suas contas. Aquela fala, apesar de parecer dura, ela foi extremamente preciosa. Porque eu falei assim, eu quero ser independente. Algum tempo depois, eu estava, tinha alugado um apartamento, e fui ao supermercado para a minha primeira compra. Estou lá, eu, comprando ovos, ok? E como eu aprendi, eu estava olhando se não tinha nenhum quebrado, ok? Olhando um a um, com todo cuidado. Quando foi lá pelo décimo, uma pessoa se aproxima de mim e disse o seguinte. Meu rapaz, você me permite? Ó, você pode fazer isso muito mais fácil. Você faz o seguinte, você vira aqui, ó. Aí você vê todos os fundos dos ovos. Aquela pessoa que eu nunca tinha visto, me ofereceu gratuitamente algo muito poderoso, que era poder ver o mundo de uma forma diferente. E aquela economia daqueles cinco minutos me permitiu fazer um exercício constante para ver o mundo de uma forma melhor, mais ampla e mais preciosa, e com uma importância importante. Eu também posso fazer o que ela fez. Naquele momento, ela me liderou de uma forma extraordinária. Ela me fez olhar para alguma coisa que eu já tinha aprendido daquela forma, mas que eu poderia fazer diferente. Então, o quanto eu sou grato àquele ser que, por alguns minutos, me liderou de uma forma extraordinária. Essa história segue minha vida por vários aspectos. E o que eu tenho mais me deparado no meu exercício, na minha atividade, é de encontrar líderes que conseguem, de uma forma fantástica, fazer com que os seus liderados enxerguem algo diferente. E por que é tão importante falar de liderança nessa questão? As empresas, elas pedem ajuda. Liderar nos tempos atuais é muito diferente do que no passado. E olha que dado interessante dessa pesquisa da Rei. 86% ficam nos ambientes porque elas confiam no seu líder. 79% porque têm clareza de objetivo e de propósito. E 77% porque têm a oportunidade de desenvolver. Eles querem crescer. Essa é a dinâmica da nova geração. E quando você olha para o mundo corporativo, para o mundo do esporte, você vai verificar quem está trazendo mais resultado para as empresas. E outro detalhe importante, não é simplesmente trazer o melhor resultado, é como você traz esses resultados. E aqui, se você perguntasse às pessoas que você lidera, ou às pessoas que um dia você vai liderar, você confia no seu líder? Que resposta seria essa? Isso seria importante, até de acordo com o que ela precisa, extremamente importante. Agora, o que você, o que nós estamos construindo para merecer a confiança do outro? Isso me deu, me faz olhar no tempo, e eu vou pedir para que vocês peguem carona pensando nas histórias de vocês. e, se possível, apaixone pelas suas histórias. Eu estava lá com 17 anos, era a menor aprendiz do Banco do Brasil, e um dia o gerente falou assim, olha, eu quero te colocar uma responsabilidade. Quero que a partir de amanhã você abra o banco. 17 anos, eu não podia. Mas ele falou assim, olha, só que eu tenho que ter convicção de que você vai fazer o que eu estou colocando como regra. É possível? Eu queria ser merecedor daquela confiança, daquele meu líder. Ele falou, olha, quando você virar naquela esquina aqui, você olha para o banco, se tiver o vigia, você vem aqui e abre. Se não tiver, você vai lá para a padaria e espera chegar alguém. E aí você entra. E foi assim que eu consegui a confiança daquele líder que me impulsionou cada vez para o melhor. Porque ter a responsabilidade, ser merecedor daquela confiança, fazia toda a diferença do mundo. E agora, ao longo do tempo, a gente vai percebendo outras coisas que estão conectadas, esses líderes extraordinários. E aí tem uma outra pergunta fundamental. Você está preparado para lidar com a diversidade? Você já ouviu, e aqui é muito fácil, a gente pode fazer essa enquete. Você já foi liderado por um líder, ou nesse momento, no passado, que não era respeitoso com você? Quem já teve esse líder, quem conhece uma história, levanta a mão. Se a gente for olhar lá, tem muita gente. Seria importante ser respeitado por o que você é, pelo seu melhor, para que você pudesse lidar com essa diversidade. E aí você vai olhando na sua própria trajetória de construção, a gente vai tendo algumas formas que são impeditivas de você valorizar o que é diversidade no mundo dos negócios, no mundo corporativo. E, obviamente, isso vai trazer uma responsabilidade para nós. Por exemplo, alguém chega e fala assim, olha que morena bonita, que loira bonita. Quando a gente fala do mundo mais humanizado, a gente fala assim, que mulher bonita. Porque aquele adjetivo que poderia diferenciar, ele, de alguma forma, discrimina. Então, a gente precisa de um mundo 100% ou mais de 100% humano. Os ambientes corporativos, os ambientes que a gente está vivendo, estão trazendo, com tudo isso que a gente está vivendo, algo que nos exige um novo posicionamento. Para isso, você tem se sentido, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na universidade, apenas um número ou você é algo que pertence a algo muito precioso e muito grandioso? Se você chegar e perguntar para os médicos de Sem Fronteiras, eles vão falar assim, eu pertenço a algo extraordinário. Os líderes que diferenciam dos demais, eles fazem com que as pessoas pertençam a algo maior do que elas. e, sobretudo, aquilo que você faz na sua vida, no seu trabalho, traz o significado da sua vida. Isso me fez lembrar uma situação, ela é real, por questões éticas, eu não vou compartilhar o nome da empresa, e ela é impactante. Uma paciente terminal de um câncer agressivo, ela recebeu um tratamento, uma terapia, que prolongou a vida dela por mais tempo. Chegando um momento, que era o momento mais para o final dessa terapia, e que ela, percebendo que aquele ciclo estava para concluir, ela chama os médicos, os enfermeiros, e pergunta o seguinte, eu queria saber quem são as pessoas que produzem esse medicamento aqui. Mas por quê? Eu preciso agradecê-los, porque eu já agradeci vocês, eu preciso agradecê-los. Ok, a gente vai procurar a empresa, procuraram, e aí convidaram ela para estar em um evento importante, mais de 500 pessoas, e disse que ela é convidada para ter uma fala de três minutos. ela entra e fala assim, eu queria conhecer vocês, porque o tratamento com o medicamento que vocês vendem e distribuem, me permitiu mais seis meses de vida, que significou a oportunidade de ver a minha filha se formando. Agora, imagine como isso é extraordinário para aquelas pessoas que estão comercializando, produzindo ou trabalhando naquele medicamento. Você cria um significado. E como as empresas ainda não enxergaram essa possibilidade, os líderes extraordinários fazem questão de fazer isso. Agora, quem aqui teve um líder que fez questão de desenvolver o seu potencial? Direcionar o seu potencial para o seu melhor? E se vocês me permitem aqui, eu quero compartilhar um potencial que eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver. e naquela ocasião, meu curso foi economia, foram cinco anos, eu morava numa cidade de Francisco Morato, trabalhava em São Paulo e estudava em Jundiaí. Era um trânsito relativamente complicado. Mas eu nunca achava que aquilo era um problema. Aqui estava muito claro o meu objetivo. Dormia quatro horas por noite, pegava quatro horas de trânsito, estava tudo certo. Em uma determinada sexta-feira, cheguei na faculdade e não tinha ninguém. Como toda aluna, eu falava assim, puxa, legal, vou pra casa, vou descansar. É o que eu queria. Nisso entra o professor Fábio, a gente começa a conversar, e ele vira para mim e fala assim, a Dilson, a Dilson me chamava de alemão, alemão, você leva uma vida difícil. Eu não tinha pensado que ia levar uma vida difícil. Nisso vem entrando essa minha colega Luciana. Ela é tetraplégica e escreve com a boca. Ela é uma das pessoas mais extraordinárias que eu tive a oportunidade de conhecer. Além de ela ser uma líder, tinha um pai, uma família que apoiava para que ela usasse o melhor do seu potencial. Até aquele momento eu não tinha percepção e consciência de que a Luciana foi e me dava, naquele primeiro passo quando eu entrava na sala de aula, me oferecia gratuitamente um sorriso e um olhar luminoso. E aquilo me dava energia fantástica. Ela foi a melhor aluna em todas as disciplinas. e, recentemente, eu reencontrei a Luciana. Eu fui lá, fui buscar no Facebook onde está a Luciana, trabalhando em Nápoles. Ela é até dependente, mas é a pessoa mais independente que eu tive a oportunidade de conhecer. Líderes potencializam e fazem com que as pessoas tragam o seu melhor. Agora, quantos líderes te deram a oportunidade de você se desenvolver emocionalmente e intelectualmente? Quantos, de fato, te colocaram em situações que você poderia oferecer o melhor? Ou se, de repente, você foi colocar numa situação e aquilo não deu certo e você teve uma derrocada na carreira? Os bons líderes, eles se preparam, eles se respeitam até para dizer não para você. quando você ainda não está preparado. Ele vai ter argumentos contundentes para que você possa compreender isso. E agora, justiça é alguma coisa importante e fundamental na nossa trajetória? Você já ouviu de que o seu líder, algum líder foi injusto? Já ouviram? Vocês já ouviram porque o que estava sendo contratado não é a era que estava sendo entregue. Não há transparência. Não há transparência para falar assim, meu chefe ou meu líder, eu quero ir para outra área totalmente diferente. Por que você não fala isso? Porque você tem receio de ele te demitir. Enquanto eles estão muito centrados de que, não, você é o meu melhor talento e você vai nessa direção, mas você quer ir naquela direção. Enquanto eles respeitam esse processo. Agora, para falar de maturidade ligado a esse processo de justiça, como seria para você olhar para profissionais que no mercado eles têm essa configuração enquanto eles aproximam de talentos para trabalharem com eles? E aí que vale uma justiça ligada a essa questão da gratidão? Me fez lembrar, lá na minha ensino primário, ensino médio, que aí tem algumas nomenclaturas diferentes hoje, da Dona Ana. E quem que era a Dona Ana? Dona Ana era a merendeira da escola, lá em Francisco Morato. E aí tinha uma fila para pegar a merenda e estava lá a Dona Ana, servindo a casa. E parecia que tinha um túnel, aquela fila. Tinha crianças alegres passando e continuando alegres. Algumas crianças estavam meio auxisudas, passavam como um túnel do tempo. Ao passar e receber aquele sorriso da Dona Ana, havia uma transformação interessante. Eles passavam a estar melhor. A Dona Ana liderou milhares de pessoas com aquela ação, com aquele sorriso gratuito, mas extremamente poderoso. Quantas organizações não podem usar isso a seu favor? Isso está na recepção, em todo o processo que vai fazer com que você atenda melhor as pessoas. Eu estou trabalhando aqui com a confiança, com a justiça, de forma que eu possa reconhecer o quanto o outro deu de contribuição. Lá vou eu novamente no Facebook, encontro a Dona Ana e falei assim, Dona Ana, eu preciso dizer algo muito importante, que você impactou na minha vida. Você melhorou centenas de dias. não simplesmente porque você servia a merenda como você servia. E aí eu tive uma triste consultação. A Dona Ana recebeu esse comentário, talvez de uma meia dúzia de pessoas, mas eu estou falando de centenas, milhares de pessoas que passaram pela Dona Ana. A gente quer um mundo diferente, diferentemente melhor, mas a prática de valorizar, de ser grato ao outro, ser grato a esses líderes que lideram a gente de forma direta, indireta, vai fazer algo totalmente impulsionador para um mundo melhor. A gente está vivendo uma configuração, que é uma configuração que pede que a gente seja mais justo, que a gente seja a nova geração, que a gente seja o Brasil do presente. E aí, se você tiver um filho e você tivesse uma conversa com ele, ele traz a seguinte questão. Papai ou mamãe, eu quero ser um líder político. O que você diria para ele? Porque ele vai estar com a bola. Quantos líderes que estão no comando estão com a bola, mas repete o comportamento de muita gente? E aí, a ideia era pensar o seguinte. O que eu responderia? O que eu, Adilson, responderia? Responderia o seguinte. Meu filho ou minha filha? Seja capaz de construir uma educação para que o meu neto e o meu bisneto possam estudar. Seja capaz de construir uma saúde para que o meu neto e o bisneto possam frequentar. porque senão a gente está repetindo uma parte importante da história. Esses são os líderes que fazem diferença. Fazem diferença por quê? Porque o mundo pede uma liderança mais espiritualizada. Eu falei de gratidão, falei de líder, mas eu falei de um ponto importante. Os valores que conectam o líder aos demais. E não estou falando nada a ver com religiosidade aqui. Eu estou falando de confiança, que é uma coisa que você valoriza. Estou falando de respeito. Estou falando de justiça. Estou falando do sentido de pertencimento. Estou falando do significado da vida. Independente de crença, se é que você tem alguma, esses são valores que você admira de um líder. E que podem fazer com que você, de fato, faça a grande diferença. Para isso, eu quero aproveitar esse finalzinho e deixar aqui meu muitíssimo obrigado. O quanto eu sou grato ao Rodrigo, que me convidou para estar aqui. Conheci o Rodrigo em 2004, 2005, quando ele foi meu aluno. Me acompanhou, assim como acompanhei a trajetória dele. Agradecer a vocês pelo tempo que vocês estão dedicando para refletir, lapidar e aumentar a sua percepção de fazer uma diferença no mundo. Posso aqui também fazer uma menção. Amanhã é dia das mães. Então, as mães presentes, né? Meu muitíssimo obrigado. A mãe dos meus filhos, a minha esposa. E a minha mãe, Dona Neuza. E por que eu estou falando disso? Porque a Dona Neuza, desde os meus, que eu me conheço como gente, a gente tinha direitos e deveres, como na nossa comemória das casas. Seu direito de brincar. E seu direito de ajudar a mamãe a arrumar a casa. E naquele momento não tinha nenhuma punição por trabalho infantil. Nós crescemos com esses valores. Nós precisamos construir esses valores para tornar, de fato, um mundo melhor. Quero deixar aqui meu beijo no coração e sucesso para todos vocês, e semeiem essa ideia. Valeu. Aplausos